Hoje vamos fazer três decorações simples com balão de gás hélio. Eu sou a Gi e você está no canal Bumba Balão. Você já testou o seu gás hélio? É muito fácil. Leve seu balão de gás hélio para fora, coloque fogo nele, mas este lugar que eu alugo é de confiança. Então vamos começar com a primeira decoração. Você vai pegar duas duplas de balão, essa é uma, com dois balãozinhos, este é inflado a três e meio, um nas duas duplas. Eu tenho um cluster de quatro balões. Vou pegar esses dois clusters para fazer o pezinho do meu balão. Agora com o balão, pode ser cheio de água ou cheio de areia. Vai ser o peso para o nosso balão não ficar andando pelo salão. Agora quando você está em uma festa conversando e não consegue ver a pessoa na frente, mas vamos fazer o correto. Eu escolhi as três cores que eu vou usar. Como que eu faço para medir? O primeiro balão tem que ficar aproximadamente a 70 cm da mesa. O segundo balão que você coloca, ele tem que ficar acima desse primeiro balão. Então o meu balão amarelo, que é o segundo balão, tem que encostar no balão preto. E agora vamos pegar o terceiro balão. Cuidado, Gi! Agora faça a mesma coisa. Suba ele, mas ele tem que encostar no segundo balão, no balão amarelo. Depois que você já posicionou, é só dar o nó. E olha como que ele fica. Perfeito, né? Agora é só colocar na nossa base. Passa duas vezes no balão, já vai estar pronto. Corte o excesso da fita para dar um acabamento bem legal. Agora vamos para a segunda decoração. Nossa, Gi! O que você está fazendo com essa peruca? Sabe essas fitas de peruca? Elas são umas fitas metálicas. Então, eu juntei um monte de fita metálica bem fina, com mais ou menos 40 centímetros. Acho o meio dela e agora é só torcer. Passo um pedacinho de fita para segurar. Isso é um durex, tá? E corto deixando ela bem rente. Faço um monte desses fluflux. Eu não sei qual que é o nome, mas se você souber o nome, deixa aqui nos comentários. Então, depois dele prontinho, é só você amarrar no fio de nylon. Repare que meu balão já está com o fio de nylon nele. Então, eu vou colocando os meus fluflux no fio de nylon. E a técnica que eu uso para amarrar eles é como se eu estivesse colocando rabiola no pipa. Se você não sabe, pergunta para o seu filho, para o seu esposo, para um amigo, que eles vão te ensinar. É muito fácil. E está aí mais uma decoração simples e fácil, que você pode colocar na sua festa e vai ficar um charme. Lembre de usar as cores do tema. Você pode estar usando um balão igual o meu, ou também aqueles big balões de uma cor só. Fica muito lindo. E sua festa vai ficar um charme. Eu também usei uma base de balão. Deixei só um cluster de quatro balões e o pezinho. Se você gostou dessa dica, clica aí em gostei. Pige, para de brincar e vamos trabalhar. Com o balão inflado, este balãozinho lindo do Mickey, vamos fazer nossa terceira decoração. Eu cortei o molde da cabeça do Mickey. Só que você vai usar o tema da sua festa. Ou cavalo, ou borboleta, o tema que for. Todo pronto, eu vou usar uma agulha para fazer um furo em cima e embaixo. Este furo, eu vou passar um nylon que já está no meu balão. Eu estou usando um papel cartão, que ele é mais durinho. O tamanho do molde é um pouco menor que um palmo. Fora o molde, também vou passar uma coisa que combina muito com o Mickey, que é um botãozinho. Mas só a silhueta do Mickey já ficaria lindo. E olha o efeito que ele vai dar. Vai ficar muito legal. Depois que eu terminei de passar no fio de nylon, deixando uma distância entre eles iguais, prendo ele na base, está pronta a nossa decoração. Essas foram dicas simples, fáceis, para você fazer na sua festa. Você pode ter certeza que vai ficar um charme. E você vai conseguir fazer. E vai dar uma nova cara para as suas festas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal. E deixem uma sugestão para uma próxima festa. Eu conto com vocês. Tchau, tchau!